E galera é o seguinte, acabei de comprar essa conta muito barata e eu vou tá sorteando ela pra vocês, é isso mesmo E não é só isso galera, nesse vídeo eu vou tá revelando pra vocês um novo código, mas todos os códigos atualizados Para iniciante aí que tá querendo chegar no CA2 muito rápido, é isso mesmo galera E essa conta galera, como eu comprei muito barato, ela veio aqui no level 1, mas olha pra isso aqui 30 milhões de belly, e não é só isso galera, ela conta aqui com uma fruta buda e outras frutas também Que dá pra você escolher aqui qual fruta você quer usar, tá? Eu tenho certeza que você vai tá usando a fruta buda, porque ela é muito boa E se você quer ganhar essa fruta galera, já sabe, deixa o like nesse vídeo, se inscreva, ativa o seu sininho, deixa seu nick do Roblox Mas pra você ganhar essa conta, você tem que colocar conta belly, landerline, seu nick do Roblox Vou colocar aqui só pra vocês verem, pra vocês terem uma ideia, tá galera? Coloca desse jeito galera, conta belly, landerline, seu nick do Roblox nos comentários E lembrando, deixa o like tá galera, deixa o like que é pra você tá ganhando essa conta incrível aí Com uma fruta buda e com 30 milhões de belly Eu vou aproveitar galera, antes de passar todos os códigos atualizados, também o novo código Eu vou tá vindo aqui rapidinho, pra ver se tem uma fruta boa na loja Porque se tiver uma fruta boa na loja, eu já vou comprar pro ganhador aí que vai tá ganhando essa conta E galera, eu tô comprando várias contas pra tá fazendo sorteio pra vocês, é isso mesmo ó Então ó, duas horas aí pra tá atualizando, então com certeza se não tiver fruta mítica aqui Você vai poder comprar aí qualquer fruta, tá? Até leopardo galera, é isso mesmo, é incrível demais Opa! A light tá aqui galera, vamos descer mais um pouquinho A buda não tá aqui, mas se você quiser comer a buda, você pode tá comendo, beleza? Vamos descer mais um pouquinho, não tem nenhuma fruta mítica E lembrando galera, que você tem dinheiro pra tá comprando até a leopardo, a dragon, a spirit, a dominion, o veneno, sombra, a dog E qualquer fruta que vocês quiserem, vocês podem tá comprando Como a light aqui né, a fruta da luz, ela tá na loja, eu vou tá comprando, com certeza né? Então vamos comprar aqui com dinheiro, 650 mil Já compremos aqui galera, agora a gente pode tá farmando, mas isso vai ficar pra você, é isso mesmo Você o ganhador vai tá farmando do jeito que você quer Então bora lá galera, vamos começar com o novo código E lembrando galera, que a gente vai fazer um sorteio hoje, tá? Hoje, de uma gamepad de 12 horas de XP Que é pra você chegar no level máximo É, eu vou tá mostrando aqui já o novo código Que é o código de reset É isso mesmo galera, o código mais recente, o código mais novo Igual eu falei pra você, como a gente tem um novo código É esse código da conta que eu mostrei pra você Conta Belly Landerlines Unique Doblox Esse é o novo código da conta E esse código aqui é o código, o código mais recente do jogo, tá? O kit Landerlines Resente, é isso mesmo E como o Bloxf tá pra atualizar galera Eu quero que vocês usem esses códigos, beleza? Quando eu falo códigos atualizados para iniciantes É pra galera que tá começando E tá precisando aí chegar no CA2 Pra atualização, pra conseguir fazer trade Pegar as novas frutas, né? E também as novas missões que vai vir aí E eu quero ajudar vocês Então já comenta aí, Patrício Humilde É isso mesmo, Patrício Humilde Comenta nos comentários aí, beleza? Então vamos lá, vamos esgatar o primeiro código Porque a gente tem muito código E esse primeiro código a gente ganhou um reembolso Como vocês podem ver, tá aqui, beleza? E o ganhador já vai ganhar aí com todos os códigos já ativados, né? Ele já vai tá com os códigos tudo ativados aí pra você E eu já vou tá copiando outro código aqui, galera Que é de XP Então esse código é meio que recente, tá galera? Tá aqui O Ademir Landerlines Troll, tá? Esse código aqui é top demais, beleza? Então pode resgatar aí que eu já vou tá copiando outro código E lembrando galera, eu vou copiar agora um pouco rápido, beleza? Porque é muito código Então a gente tem que dar uma acelerada, beleza? Porque é muito código Eu quero tá passando bem rapidinho pra vocês Vamos lá galera Porque eu tenho que fazer um mega sorteio ainda Então vamos resgatar esse código de XP aqui, ó Beleza, resgatei A gente tem aqui 20 minutos E ainda tem um reembolso, tá? Isso é top demais Vamos pegar mais um reembolso, bora? Mais um reembolso Porque vai que você fica na dúvida aí Onde você colocou seus status Você consegue tá resetando aí até 3 vezes Com esses códigos que eu vou passar pra vocês, beleza? Então bora resgatar Resgatei aqui bonitinho Você resgatou Galera, ó Lembrando Deu sucesso? Deixa o like no vídeo, beleza? Se deu sucesso Like no vídeo Pra gente fazer vários e vários sorteios aí de contas, tá? E de frutas, de gamepads Também aí De gamepads, dobro de maestria Dobro de dinheiro Muita coisa incrível, beleza? Então outro código pra vocês Esse também é código de reset Então vamos pular aqui O código de XP, galera É isso mesmo, ó Galera, muita gente tá comentando Patrícia tá trazendo o mesmo código Galera, esses códigos é para iniciante É isso mesmo Resgatar Então toma aí mais um código Esse código que é de XP E como é para iniciante, galera Você aí Você que se inscreveu no meu canal Entra todos os dias nos meus vídeos Eu quero agradecer de coração, tá? Entra, deixa o like Ver o vídeo, galera Porque mesmo que é código repetido Pra galera que tá precisando Que tá pesquisando Eu coloco muitas coisas aí Como essa conta Eu tô fazendo solteio Até a atualização Porque quando a atualização sair Vai vir muita coisa Muita novidade pra vocês Belezinha? Então resgatei aqui com sucesso Agora sim Vou acelerar com tudo aqui, galera Pra vocês pegarem os códigos Então beleza Mais um código pra vocês aqui Vamos copiando Que eu já tô copiando outro aqui E esse código também aqui Dá 20 minutos de XP, galera Pode dar que vai aumentando aqui bastante, tá? Então bora lá Coloquei outro aqui já pra vocês E esse aí é rapidinho Já vou pegar outro bem rápido também Já peguei outro código aqui Já copiou esse rápido, né galera? Esse aqui não precisa nem Tá mostrando que é muito rápido Então já resgatei com sucesso Mais outro código incrível, tá? Já tô pegando outro aqui Beleza Galera, pode se preparar Que na atualização vai vir muito código E eu quero trazer todos os códigos pra vocês, tá? É isso mesmo Então se prepara Já se inscreve E ativa o seu sininho aí Belezinha? Eita, esqueci de resgatar aquele ali, galera Mas beleza, ó Vou deixar passando esse pra vocês, galera Que eu já vou pegando o outro aqui Que a gente pulou Pra gente resgatar Que eu quero mostrar pra vocês No final aí Com quantos minutos a gente vai ficar Beleza? Então resgatei esse, ó Esse aqui é o mesmo Que eu passei nesse instante A gente vai tá resgatando, beleza? Então beleza, resgatei Ó galera, lembrando Que quem quiser saber O quanto que eu paguei nessa conta Assista até o final Que eu vou mostrar aí Pra você Quanto foi que eu paguei nessa conta Com 30 milhões de Belly Com uma fruta Buda Como vocês podem ver Beleza? Então tá aqui Outro código incrível pra vocês Vai copiando Que eu já tô copiando outro aqui Muito rápido Beleza? Já copiei Já copiaram também? Pause o vídeo Se não der tempo Pause o vídeo Porque você tem todo o tempo do mundo aí Pra copiar esses códigos Beleza? Resgatei Mais um código pra vocês A gente já tem 2 horas e 20 minutos aqui Já tô copiando outro código Enquanto vocês estão copiando esse E tá aqui, galera Ó Tá aqui outro código incrível pra vocês A gente já tem 2 horas e 36 minutos Só código de XP Insano Calma que a gente tem mais código, tá galera? Tem mais códigos aí De Belly Também de título Só código top pra vocês Beleza? Pra você iniciante aí Que tá começando Você vai ficar mega poderoso Então tá aí Resgataram Tome mais um código De XP também Já tô pegando outro galera de XP Ó Falta ainda 6 códigos de XP pra vocês Dá pra vocês farmar demais Isso aqui, velho Ó Quando o cara começar com essa conta aqui Você pode ver que a skin tá um pouquinho diferente, né galera? Olha isso Tá um pouquinho barrigudinho, né? O bacon Mas tá aí, ó É bem pequenininho, né? Porque a nova moda é a galera usar os personagens pequenininhos, né? E é isso Vamos lá Vamos resgatar esse aqui Mais um código pra vocês Vou pegar outro aqui Enquanto vocês vão pegando esse Já copiei muito rápido Beleza Resgata aí galera Resgatou? Toma aqui mais um código Beleza? Mais outro código pra vocês Já tô copiando outro Já copiei muito rápido também Se resgatou e deu sucesso Like no vídeo Então mais outro código pra vocês E lembrando que a gente tem aqui a fruta light Onde a gente pode farmar Bonitinho Galera É isso mesmo A fruta light é muito incrível pra farmar Vocês não tem noção, galera Como é muito top Já resgataram esse código? Vou resgatar aqui com vocês Vou tirar aqui a fruta light daqui Beleza E como vocês perceberam, galera O golpe da fruta light Ela vai muito longe Olha isso, ó Olha isso, galera Muito longe, tá? Você viu que quebra aí E como vocês sabem, galera É Tem como tá despertando no CA2 Essa light É isso mesmo Você consegue despertar Ela fica muito, muito Mega poderosa Só você farmando E chegando lá Pra você tá descobrindo, beleza? E eu vou ajudar vocês A tá chegando no CA2 E despertar essa fruta light Com certeza Então já copiaram esse código aí, galera? Pera aí Que eu acabei esquecendo De copiar outro aqui E a gente já vai resgatar, beleza? Resgatei com sucesso E falando em fruta light Onde vai passando um carinha ali Tá vendo, ó Ela voa muito rápido E lembrando que Se você estiver perdendo dano Ela fica mais lenta A cada perda de dano, tá, galera? Então Tá aí Resgataram o código Toma aqui Galera, eu tô resgatando Todos os códigos Agora eu não tô lembrando, hein? Se eu pulei aí Algum sem resgatar É porque eu acabei esquecendo, beleza? Mas eu acho que eu já resgatei tudo Então tá aqui outro código Pra vocês Código incrível Eu vou pegando O último código de XP aqui Pra gente pular aí O código de dinheiro Tá? E código de... De título Beleza? Então resgatei com sucesso Mais um código Esse código aqui Ele dá 30 minutos de XP Eu vou pegar outro código aqui Que é código de belly Tá, galera? Eu vou pegar o código de belly Que não dá quase nada De belly Por isso que eu tô comprando contas Com vários belly Pra vocês, tá? Vocês começam com 30 milhões de belly Dá pra vocês comprar O que vocês quiserem Então vamos resgatar Esse código aqui Beleza? Resgatei E vou colar isso aqui pra vocês Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui Esse código aí de belly Só dá dois belly, tá, galera? Então eu vou pegar aqui O Big News Vai dar um título no segundo mundo Você já vai começar com um título insano Já resgatei esse aqui E aqui tá o Big News, né, galera? Você pode tá resgatando esse código aí Tranquilo E tá utilizando ele no mundo 2 Beleza? Então resgatei Mais um código Esse é o último código aí De belly Beleza? Esse código aí vai dar um belly, tá, galera? Mas você nem precisa, tá? Fica despreocupado Porque esse 29 milhões aí de belly Dá pra vocês comprar o que vocês quiserem Aqui no Blocks Fruits Dá pra vocês comprar estilo de luta Dá pra você comprar mais dash, né, galera? Dá pra vocês comprar muita coisa Até espada, tá? Cadê as espadas aqui? Vamos vir aqui, ó Você pode tá comprando Eu vou comprar uma espada pra você, vai Vou comprar uma espada pra você O ganhador que vai tá começando aí com a katana E vai começar com a fruta Ó, posso comprar aqui, galera Tranquilo, ó Comprei Ó, posso comprar aqui também Essa outra espada Quer ver aqui, ó Vamos lá, vamos comprar aqui Comprei E beleza, galera Dá pra você escolher aí o que vocês querem Olha isso Olha esse noobzinho aí Mega poderoso, galera Olha que da hora, ó Duas espadas aí, ó Então dá pra você farmar demais Frutas insana Fruta buda Tá vendo aí, ó Só coisa top E é isso Se você gostou desse vídeo Like no vídeo agora, tá? E a gente vai fazer sorteio agora Da Game Pass de 12 horas da XP E se você não ganhar Não fica triste Porque todo dia A gente faz sorteio É isso mesmo Se você ainda não comentou aí nos comentários Conta a Belly Landela Você tá dormindo na selva, hein? Tem que participar do sorteio Pra vocês ganhar Contas incríveis aí Mega poderosas Pra você já chegar Insano No Blox Fruits Beleza? Então é isso O vídeo é esse Bora que bora Pro mega sorteio O vídeo é esse